Oi pessoal sejam todos bem-vindos a mais um vídeo que eu venho trazendo o canal e hoje falando sobre o Barokitir que foi lançado aí no dia 23 de agosto de 2024 vim trazer para vocês aí tudo que ele trouxe para vocês ficarem atualizados aí e também para gente conversar um pouco aí sobre a o que você deve comprar você deve priorizar aí as pequenas dicas vinhas aí do Raiz aqui tá a gente ele trouxe bastante cosméticos rapaziada inclusive trouxe um exibidor muito legal que eu não tinha então eu vou comprar esse daqui ele trouxe bastante cosméticos duas armas e três mods aí você pode tá adquirindo tá e vamos começar pelos mods a gente tem o Prime de Smite Orokin que é um mod de danificação com outros Orokin para corpo a corpo esse mod é muito bom recomendo bastante que vocês estejam adquirindo tá aos poucos o bar vai trazer todo o kit aí dos mod de dano infacção para quem não sabe dano infacção é sempre muito bom para abrir bem específicas para fazer este o PF para abrir os de dano status dando por segundo sempre agrega bastante se você tem aí a paciência para ficar trocando os modos de acordo com a facção está enfrentando é sempre uma boa adição então pode estar adquirindo tá o homem ele dropa de outros mobs então não recomendo que você pegue mesmo se você não tiver tá e o prêmio que que eu peguei mas eu sinceramente não uso ele em nenhuma arma então pessoal você só pega esse mod prime de caso você tem aí do caso sobrando tá ou se você quiser testar ele em alguma build mais específica ó maninho deu um buff para nós vamos agradecer né e falando sobre a aparência pessoal temos aqui o conjunto do EOS Prime que sinceramente eu gosto muito dessa armadura vocês já viram elas em alguns fashion frames aí pelo canal eu imagino e eu acho ela uma armadura bem bonita se você tirar energia fica só a parte metálica fica bem show e dependendo do ar frame que você está usando dá para deixar energia também que ela fica com uma horazinha bem legal pessoal e temos mais quem tá para assistir uma diadema para a tempo que eu não peguei uma armadura de sentinela uma seandana uru prisma sendo é bem bonita usual no chaco bem show uma sugratra uma skin imortal para mesa é uma skin bem legal pessoal para quem gosta desse que da mesa convencional mesa normal é uma skin bem diferente dá para usar aí uma skin de lança né a skin de lança e uma efêmera a efêmera caminho de feio que se eu não me engano esse efêmera dropava na arbitragem eu tô ficando louco bom de toda forma temos aqui uma efêmera se você não tivesse pode estar adquirindo de armas pessoal temos cutelos duplos prisma e temos detromara ambas elas são armas muito boas tá se vocês quiserem build do cutelo no canal perdem aí peçam aí que eu vou tá trazendo o ar frame arsenal desses cutelinhos que dá para tirar um dano bacana principalmente para quem está começando no jogo é uma arma bem consistente então se você quiser estar adquirindo aí e se você quiser guia deixa aí que a gente tenta trazer no canal detromara também é uma arma voltada para status que no começo lá do jogo que comecei a jogar uma arma muito boa que quando vinha no bar o pessoal como eu morava e eu consegui fazer bastante coisa com essa arma aqui eu joguei relativamente bastante com ela até mesmo ela não dando extremamente bem build adi na minha conta eu usei ela em alguns modos de jogo aí ela é bem consistente então vocês podem estar adquirindo não tô falando que é uma arma roubada pessoal não é uma arma roubada estou falando para quem está começando no jogo é uma ótima opção para você pegar ali um pouco de maestria né e para você tá usando aí enquanto você não tiver opções melhores tá e nos diversos a gente tem o exibidor que eu comprei temos espectro de bombardeiro glifuzinho da Lotus um glifuzinho da Ivara que é muito fofinho louça e uma planta e isso aqui é diferente rapaziada bom então fica aí todos os itens do bar para vocês tá bom esse vídeo é basicamente para mim mostrar tudo que o bar trouxe nesse relays dessa semana eu espero que vocês aí tenham os seus ducatizinhos farm em bastante peguem ali todos os itens que vocês quiserem tá lembrando que vocês pegar o modo de danifação pegar as arminhas e se você quiser a guia de alguma coisa só deixar avisado vamos tacar uma bênção pessoal a bênção de afinidade pessoal passa coisinha e é isso pessoal o vídeo vai ficando por aqui muito obrigado por ter assistido se ele foi útil para você não esquece deixar o like se inscreve e compartilha o vídeo com seus amigos lembrando que eu faço lives na tweet por mais que esses últimos dias deve ser bem difícil fazer isso porque a gente parece que tá bem off rapaziada o meu abs não tá querendo conectar com ela e eu não consigo nem abrir o site não sei se é problema com a minha internet ou com o servidor deles mas fazer o quê? Enquanto for possível a gente tá voltando aí logo logo vai ter guia do Cevagoff vou formar Epitaph e o Nautilus também trazer guia de todos eles então fiquem no aguardo e eu também vou trazer um vídeo de Fashion Frame dessa minha customização do Cevagoff caso você tenha gostado se quiser dar uma olhada eu vou tá trazendo vídeo aí tá muito obrigado valeu falou e até a próxima me furo E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti